Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir, e isso não resta dúvidas. E vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tem muita gente reclamando, ah gordinha, por que que você não responde logo? É, eu não respondo logo, gente, por quê? Porque muitas vezes eu não tô online, e sempre quando eu tô lá, eu sempre tô respondendo todo mundo, com todo carinho do mundo, ter o maior prazer de falar com todo mundo, tá bom? E é muitas mensagens, gente, se eu demoro pra responder, mas eu respondo no mesmo dia, é porque são muitas mensagens, gente, que vocês não têm ideia, e isso eu agradeço muito. Sou muito grata, e vocês não sabem como eu sou grata. E fico muito feliz de vocês virem conversar comigo, se eu não respondo na mesma hora, gente, é porque realmente eu não tô podendo. Então, vamos aqui as nossas resenhas, sem mais delongas. Gente, é tanto absurdo, né, que acontece no nosso Brasil. Eu acho, não estou defendendo político de maneira nenhuma, que eu não tenha um lado A e nem um lado B. Então, essas pessoas cobram tanto dos políticos, mas fazem as coisas erradas também, entendeu? A gente só pode cobrar da outra pessoa aquilo que a gente tá fazendo, né? Lembrando que eu não tô defendendo político, gente, pelo amor de Deus. Só tô dizendo isso, que o brasileiro cobra tanto, muita gente cobra tanto, e faz propina, e a gente tira outras coisas. E o que que aconteceu? Muitos de vocês, eu acho que todos vocês conhecem, né, o Wesley Safadão. Então, todo mundo sabe que ele mora aqui em Fortaleza, ele e a família dele inteira são daqui. E ontem, o que que aconteceu, gente? O Wesley simplesmente escolheu o local e o tipo de vacina que ia ser tomada. Vocês estão prestando, prestando atenção, gente, na resenha, pra vocês verem o absurdo. O Wesley Safadão e a mulher Tiane Dantas escolheram o local e a vacina que iria ser tomada. Vocês acreditam nisso, gente? Eu simplesmente fiquei passada. Olha, até onde eu sei, até o governador foi tomar a vacina lá no centro de eventos aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. E por que que o Wesley Safadão teve essa regalia? Teve esse privilégio? Só ele e a mulher. Gente, isso tem que ser investigado, isso tem que ir mais a fundo, porque isso não pode, direito pra todos. Não é porque ele é uma pessoa famosa. E, gente, simplesmente eu fiquei assim passada. Que exemplo o Wesley Safadão está dando, gente, pros fãs dele? Tá se achando estrela demais, né? Ô, gente, sei não, viu? Eu simplesmente fiquei assim passada. A mulher gravou, a mulher dele, né? A esposa dele gravou tudo como se fosse uma coisa assim, como se fosse um privilégio. Aliás, se achando uma estrela, né? Gente, eu sinceramente, sabe? Eu fico pensando, pra que tentar querer ser mais do que os outros? Pra que, gente? Se quando a gente morre, aqui só é carne, aqui só é osso, sabe? Só é corpo. O que importa da gente é o nosso espírito. E nessa atitude do Wesley, né, desculpa, só quer dizer que ele quer se achar melhor do que os outros, né? Sendo que todo mundo é igual, gente. Não gostei, fiquei assim, pensando, meu Deus do céu. Até que ponto, né, gente? Até que ponto vai o ser humano? Mas tem que averiguar isso, gente. Não sei se vão fazer alguma coisa. Só sei, gente, que tá em todas as redes sociais. Essa história, tem muita gente revoltada em relação a isso. Eu também fiquei, tá? Fiquei. Meu marido também tomou lá no centro de eventos. Eu ainda não tomei porque o meu cadastro está dando erro. Tem gente que mora do outro lado da cidade e vem tomar aqui próximo do centro de eventos, né, gente? Então, resumindo, tá estranho, mas tá estranho, gente. E outra coisa, ele escolheu tudo, onde ele ia tomar, ia fazer tudo. E as enfermeiras, acho que a enfermeira, né, gente, que tá aplicando a vacina, elas também têm que ser investigadas, gente, porque não pode. Porque se fosse comigo, se eu fosse a enfermeira, eu que fosse aplicar a vacina, eu tinha que verificar se realmente era ali que ele tinha que tomar. Se o nome dele não tivesse na lista, eu não iria aplicar de maneira nenhuma. Por quê? Porque os direitos são iguais, né? Direitos são iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque a pessoa é famosa que vai passar por cima das pessoas, né? Gente, deixem os comentários de vocês. Quero muito saber o que vocês acham sobre isso. Eu achei simplesmente um absurdo, sabe? Um absurdo a pessoa que tá usando da fama, né, pra ter esse tipo de privilégio que não é pra existir. E só foi gravado, gente, só veio na mídia por causa da mulher, né, da mulher dele, da Tiane. Que gravou tudo. Quando eu conheci o Wesley, gente, a primeira vez que eu vi ele, ele trabalhava na Garota Safada. Aí depois disso só foi crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. E com isso mostrou realmente quem é, né, gente? Não adianta a pessoa querer ser mais do que ninguém, gente. Não adianta. Tenho certeza absoluta que muito fã tá revoltado com isso. E vamos só aguardar a cena dos próximos capítulos, né? Vamos aguardar. Sabe uma coisa que eu prezo muito na pessoa, gente? É humildade. Humildade. Humildade não é você ser pobre. Humildade é você ser humilde de espírito. Você pode ter milhões e milhões de reais, milhões de dólares na tua conta. Mas se você tem humildade... Porque sem humildade, você não vai pra lugar nenhum. Porque pra você subir, já falei isso aqui mil vezes, é muito difícil, gente. Muito difícil. Mas pra descer assim, em fração de segundos, sabe? É muito fácil. E nunca queira ser melhor do que ninguém. Ou se pôr num lugar mais alto do que outra pessoa, porque você tem dinheiro. Não. Não, não queira. Porque pra descer é muito rápido. Só o que eu tenho pra dizer pra vocês. Pois é isso, gente. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.